Alô, ouvintes Band News FM, mais um The News on eles para falar desse confronto entre Palmeiras e Ituano, onde o Palmeiras, desde o primeiro minuto de jogo, já procurou o campo de ataque, já teve um pênalti logo no início e tudo que foi planejado pelo Mazola, Mazola Jr., treinador da equipe do Ituano, caiu por terra. Porque a partir desse momento o Ituano teve que se expor um pouquinho mais, teve que sair mais para o jogo, deixando assim a ligação direta, a transição rápida, que tem um Palmeiras com muita perfeição. O Palmeiras conduziu o jogo de uma forma muito tranquila, o pênalti foi convertido mais uma vez pelo Veiga, que já bateu 21 pênaltis com a camisa do Palmeiras e ele não errou nenhum. Realmente tem tranquilidade, tem frieza na penalidade. O Palmeiras conduziu o jogo de uma forma muito tranquila, porque o Ituano, com essa penalidade no início do jogo, tendo que se expor um pouquinho mais, faltou qualidade, faltou rapidez, faltou até entrosamento em algum momento da equipe do Ituano para tentar surpreender o Marcelo Lombra, que foi o goleiro titular do jogo contra o Ituano nessas quartas de final. Diferente do que a gente já tinha acompanhado entre São Bernardo e São Paulo, São Paulo e São Bernardo, São Bernardo foi mais corajoso, criou mais dificuldades para a equipe do São Paulo. O Ituano realmente não conseguiu fazer uma quarta de final à altura. O Ituano que vinha aí praticamente de 12 jogos, com 5 vitórias, então entrou em campo com uma certa confiança. Mas essa penalidade no início, no primeiro minuto do jogo, acabou estragando todo o planejamento do Mazola. O Palmeiras agora espera entre Baragantino e Guarani, o Guarani que enfrenta o Corinthians hoje à noite, e vamos ver o que vai acontecer nessa semifinal. Palmeiras invicto nesse Campeonato Paulista, mais uma vez uma excelente apresentação, e vamos esperar o que vai acontecer nessa semifinal de Campeonato Paulista. Ouvintes Band News FM, esse foi mais um The News Sonneles. Valeu, aquele abraço.